Não há portas fechadas em Braga. As pessoas recebem-nos de braços abertos. Há qualquer coisa no Norte, não há? E esta cidade prevalece tão bonita porque a arquitetura não se esqueceu das suas raízes. Aqui não se deixa morrer tradições. Aprimoram-se. Do típico pudim abado de periscos, faz-se um novo sabor de gelado. Há uma harmonia perfeita entre as novas gerações que criaram negócios locais nos últimos anos e as fachadas tipicamente portuguesas. Arte, lojas de flores, lados artesanais, lojas de bicicletas, teatro, coquetéis, enfim. Tudo aquilo que precisamos para uma boa experiência europeia. E a comida? Bem, a comida é de comer e jurar por mais. Mas o meu momento favorito desta história é lá em cima. Não pôr do sol do sameiro. E aí